Música O presidente da LERJ, o deputado André Siciliano, homenageou com a medalha Tiradentes o geólogo e professor Francisco de Assis Dourado. Francisco trabalhou junto com a Procuradoria-Geral do Estado na produção de relatórios para a defesa do Rio na ação movida pelo Espírito Santo no Supremo Tribunal Federal para rever limites territoriais e a divisão dos royalties e participações especiais. A medalha foi colocada na filha de Francisco, a pequena Lina, que estava orgulhosa do pai. Foi por apurados laudos técnicos elaborados por ele que o Rio de Janeiro garantiu uma vitória de mais de 8 bilhões de reais no STF. É uma grande honra ter o trabalho reconhecido. É um trabalho que não dependeu só de mim, foi um grupo e ter sido escolhido para representar esse grupo é muito importante. Mais ou menos uns 10 anos atrás, houve uma ação do Estado do Espírito Santo pedindo a revisão do posicionamento das linhas que distribuem os royalties e as participações especiais. Então nós fizemos um estudo para mostrar que a mudança dessas linhas não seria a forma mais justa para essa divisão. E aí a gente conseguiu, junto ao Supremo Tribunal Federal, convencer o tribunal de que nós estávamos certos. Coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres, Francisco Dourado tem sua base de pesquisa e trabalho na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. O Procurador-Geral do Estado, Bruno Dubê, elogiou o trabalho dedicado e preciso do geólogo em conjunto com o trabalho jurídico da Procuradoria. A homenagem ao professor Francisco Dourado, ela vem justamente a reconhecer ele que foi tão importante na produção do laudo, na produção da prova que foi fundamental para que o Estado saísse vencedor desse processo no Supremo que resultou numa decisão unânime. Nosso direito era bom, mas de nada adiantaria o direito se a prova produzida nesse processo não fosse tão bem construída como foi pela atuação do professor Francisco Dourado. O presidente da LERJ, deputado André Siciliano, lembrou da importância da parceria com as universidades para promover o avanço do Rio e considerou a entrega da medalha Tiradentes ao professor Francisco Dourado uma das mais merecidas homenagens feitas pela LERJ. Em cima de um estudo realizado pela universidade e pelo professor, o Estado do Rio de Janeiro obteve uma vitória no STF, no Supremo Tribunal Federal, que era uma ação que o Rio corria o risco de perder 8 bilhões de reais, tanto o Estado como os municípios produtores, os 16 municípios. Então, mais que merecida essa homenagem. Como eu disse, eu já participei de muitas, essa é uma das mais merecidas. Então, só agradecer ao professor, agradecer à PGE e agradecer à universidade por essa vitória e por outras que virão.